Ele é o queridinho do estado de Goiás e faz parte da culinária do Cerrado Brasileiro. Com uma cor que chama a atenção e um gosto inconfundível, o Pequi em breve também pode chegar a casa dos brasileiros como um creme anti-inflamatório ou então um protetor solar. A novidade é resultado de muitos anos de estudos e experimentos em laboratórios. É que o Pequi já é utilizado na indústria farmacêutica e também de cosméticos, mas 90% do fruto são descartados após a extração do óleo. E é justamente aí que entra a pesquisadora Lucineia, docente da Unesp de Assis do interior de São Paulo, ela viu nesta sobra do fruto uma oportunidade. Eu observando a atividade de uma colega de trabalho, também parceira minha nas pesquisas, eu percebi que ela prensava o Pequi para tentar melhorar a produtividade de óleo, de obtenção de óleo e ela descartava o resíduo restante. Ela não atribuía uma função ao resíduo que sobrava dessa prensagem. Nós conseguimos, durante esses anos, realizar inúmeros experimentos que comprovassem tanto a atividade farmacológica desse resíduo do Pequi como também a ausência de toxicidade, mostrando que ele pode sim ser utilizado no desenvolvimento de cosméticos e fitoterápicos. E a escolha destes dois produtos, o anti-inflamatório e o protetor solar, tem alguns motivos. Entre eles, as propriedades e substâncias químicas que foram encontradas dentro do Pequi. Antioxidante, anti-inflamatório, anti-envelhecimento e fotoprotetora. Os benefícios deste estudo são maiores do que se possa imaginar. É que, muito além de novos produtos no mercado, a pesquisa pensa ainda no meio ambiente, na valorização do cerrado e, principalmente, nas famílias que têm o fruto como fonte de renda. Os produtos já foram patenteados e apresentados à Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Mas ainda não tem como dizer quando eles chegam ao mercado. É que ainda faltam alguns testes clínicos e laboratoriais. Mesmo assim, o processo está em andamento e depende agora, também, de alguns outros fatores. Nós precisamos de parceiros. Nós precisamos de empresas que tenham interesse em transformar o que foi feito dentro de um laboratório de pesquisa em produtos que possam chegar para toda a população. E não pense que este trabalho para por aqui, não. Esta é uma tendência que só cresce, ainda mais, em um país com uma diversidade tão grande e uma capacidade de produção ainda maior. E não pense que este trabalho para a população. E não pense que este trabalho para a população. E não pense que este trabalho para a população. E não pense que este trabalho para a população.